Participaram da reunião representantes das oito amas, as associações de amigos do autista estabelecidas em Santa Catarina. O deputado José Ney Ascari, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também técnicos da comissão. Juntos, eles concluíram a redação do estatuto que cria a entidade estadual das amas. A associação vai congregar os interesses de todas as oito entidades regionais que hoje atuam de forma isolada em vários pontos do Estado. A intenção é garantir mais representatividade na defesa dos direitos da pessoa com autismo. As ideias até esse momento são importantes, mas elas estão muito distribuídas, esparsas, não estão organizadas. E a associação, essa entidade que vai congregar todas as amas no Estado, vai ter esse papel de centralizar todos os interesses dessas entidades que estão instaladas em Santa Catarina. A unificação disso através de uma entidade a nível estadual, vem justamente isso, acho que a ideia de todas as amas até o presente momento, unir forças para que as pessoas estejam melhor e mais bem representadas e com o intuito de que realmente isso aconteça, não somente no papel, mas que aconteça de uma forma prática realmente e para que as pessoas com autismo saiam muitas vezes de um limbo que não são nem deficientes e não são nem normais, entre aspas, aqui. Então, para que essas pessoas venham realmente ter seus direitos garantidos.